O que você viu, Pedro? Oh, hoje. Estás aqui a matar um pouquinho. Oh, pobre! Quer ir pra lá, vou roubar! Oh, oh! Oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh! Os dai como é uma coisa Tchau, tchau.